Olha, sobre o caso da mulher que recebeu PIX e aí recebeu doações também na casa dela. E aí depois a turma desconfiou, foi atrás, até o advogado dela ajudou a carregar o caminhão ontem à tarde, lá no Jardim Imperial. O Eduardo Leandro esteve lá juntamente com o Cristiano Pietrangelo. Eles acompanharam toda a movimentação e traz pra gente aqui os detalhes. A mulher que está sendo investigada pelo crime de estelionato é essa que entra na viatura da Polícia Civil. Ela seria responsável em locar o ônibus que levaria 55 pessoas até o Rio Grande do Sul e também por armazenar os produtos que foram arrecadados para o povo gaúcho. Supostamente era um grupo com o principal objetivo de arrecadações, doações em espécie de PIX também, destinado ao Rio Grande do Sul. E como ela era a principal organizadora desse processo, nós acabamos que cobrando ela com ímpeto, né? E nessa cobrança, nós cobrando ela sobre o valor do PIX, o ônibus já vai sair cedo ou no outro dia, ela acabou se contradizendo com suas próprias palavras. E nisso a gente teve a percepção de que de fato era um golpe e acionamos a polícia. Segundo as vítimas, a mulher teria recebido vários PIX que ajudariam nas despesas da viagem. Dinheiro que veio de diversas formas. Ela alega ter sido apenas 2 mil reais, mas foi basicamente isso mesmo. Entre 10 e 15 mil reais em que foram depositados no PIX de uma suposta filha dela, uma tal de Beatriz Silva, né? E foram depositando, temos comprovante de tudo isso, e ela acabou que não dando nenhum parecer referente a esses valores. A polícia acompanhou a mulher até a casa dela, local onde as doações eram armazenadas. As vítimas acreditam que os produtos seriam levados a outro lugar se elas não chegassem a tempo. As doações também que nesse momento estão sendo carregadas no caminhão, e vai ser destinada ao bombeiro, né? Para ver como é que vai ser aí. Outra vítima é o Tiago Radim, que ficou bastante revoltado com a situação. Todo mundo está vendo a situação que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, e a gente se dispôs a ajudar, e uma pessoa de má índole vem e faz uma coisa dessa, né? Teve não só nós, que foi prejudicado, mas muitas empresas, pessoas que acreditou em nós, e fez doação em PIX e várias coisas, né? Então essa é a nossa indignação. A mulher que está sendo investigada ainda chegou a contratar duas empresas de turismo. Chegou também a fazer dois TEDs. Um no valor de 10 mil reais para uma empresa aqui de Maringá, e um outro TED no valor de 10 mil também para uma empresa de Cianote. Porém, esse dinheiro não entrou para nenhuma delas. Bom, ela já está prestando todas as declarações junto à Polícia Civil do Estado do Paraná. Ela já está fazendo a devolução de todo o material que estava ali em posse dela. E em relação ao valor, ela vai fazer a devolução também até o prazo de amanhã. Mas o que ela fala sobre essa situação? Por que ela não iria? Por que aconteceu o dia errado em toda essa história? Em relação a não ir, parece que ela tinha contratado a empresa de ônibus, estava tudo certo. Mas ela decidiu não ir por conta de bloqueios que estavam tendo na estrada. Pelo menos foi isso que ela nos passou. A mulher, que já teria outros processos por estelionato, foi levada até a delegacia e segue à disposição da justiça. Olha, eu nem vou comentar esse caso, porque você já viu aí na sua televisão, viu detalhadamente com o Eduardo Leandro. O que eu quero comentar é o seguinte, gente, nós falamos, nós falamos e fomos até repetitivos aqui. PIX, mandar PIX. Ah, mas é, o PIX é de um figurão lá do Rio Grande do Sul, lá, representando o governo. Dinheiro é teu, tu manda se você quiser. Ah, tem uma vaquinha online aí, quem está encabeçando é uma moça de nome... Criar um nome, eu não vou falar nome, não. É, Thalita. Mas a nossa Thalita aqui é gente boa e não está encabeçando nada. Thalita. Aí, vamos lá, vamos lá, Antônio. Ó, eu vou mandar... Quanto vai mandar, Antônio? Eu vou mandar... Eu vou mandar 100. Ah, louco, beijo. Lá, que a mão de ser mulher que eu vou mandar 200. Aí o Faísca chega aqui, rapaz. Eu vou mandar 380, 400. Gente, para. Pega esses 400 reais, vai num supermercado aqui de Maringá, de preferência no Camilo Atacadista. Compra água, compra arroz, compra feijão. Manda aí. Leva lá no Corpo de Bombeiros. Hoje eu recebi uma ligação do meu amigo Guimarães, do Braseiro, sabendo como é que era o procedimento de entregar lá água, entregar donativos aí no Corpo de Bombeiros. Falei, beija, por que rua que eu entro, por que avenida que eu vou. O Divanir Morena, empresário de Maringá, Thalita. Falei, beija, Flor. Você sempre faz doações. Onde é que eu compro manta, mas em conta? Indiquei para ele um lugar. Não é nem anunciante nós, mas indiquei para ele um lugar que vende mantinha a R$29,90. Ele vai encher a cabioneta de manta e vai levar lá numa cidade chamada Estrela, lá do Rio Grande do Sul. Então, para com isso, gente. Pelo amor de Deus. E a mulher aí é o advogado. Falou por ela, né? Ela ia devolver, coisa e tal. Só que não deu muito bom, não. Quantos B.O., Gustavo? 14 boletinhos? Uma tacada só. Aquele povo que estava na casa? Ah, antes deles já tinha 14 B.O. Contra ela. Amém. Amém.